Música Explicar, vem a cobrança de escanteio do Messi, teve um atropelo ali no meio do caminho O juiz veio ver alguma coisa aqui, checagem de um possível pênalti, bom, agora é a hora Vídeo, aí você joga uma pressão muito grande, ele acaba sendo sugestionado pela imagem Pode fazer o primeiro gol da Argentina na Copa do Mundo, partiu Messi, pé esquerdo na bola Gol, Messi, gol da Argentina Simples No segundo tempo dispara de 45 minutos, a partir de 45 minutos Olha a jogada do time da Arábia Alxerri limpou, bateu pro gol Alxerri, gol da Arábia Saudita Comecinho de segundo tempo e consegue empatar o jogo Gol da Arábia Saudita começa melhor no segundo tempo Aí está o Sal... Gol... Gol... Salém, Alda Alxerri, gol da Arábia Saudita Muda completamente o jogo de estreia da Argentina Daqui a pouquinho eu conto essa história pra você, porque ela vem à Austrália com perigo, cruzamento na segunda trave, olha o gol! Gol! É da Austrália, Goodwin fechando livre na segunda trave, Goodwin de primeira, a Austrália marca na frente, zero França, um para a Austrália, gol de Goodwin, os franceses pedem falta, os australianos vibram demais, Goodwin, um para a Austrália, zero para a França Theo, no cruzamento, toque de cabeça, gol! É da França, Rabiot, empatando de cabeça, livre, sem marcação, Rabiot faz o gol francês, Rabiot em... Quem dá amplitude pela esquerda é o Theo Hernandes E lá vem França, o toque pro meio, olha o gol! Gol! Giroud é da França! Giroud passou toda a Copa de 2018 sem marcar Cruzamento, toque de cabeça na trave, gol! É da França! Mbappé subiu no meio da zaga, a bola beijou a trave e entrou, Kylian e Mbappé! Terceiro gol francês, gol do craque do Paris Saint-Germain, Mbappé! O cruzamento de Giroud! Gol! É da França! Giroud de novo! Se tornando o maior artilheiro da história da seleção francesa, empatado com o Thierry Henry! Se tornando o maior artilheiro da história 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 da